E aí pessoal, beleza? RimeuSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rumo aos 600 inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 10, eu insisto que você mais gosta aqui do canal RimeuSuloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. E aí pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí pessoal, vamos lá, vamos lá. E aí pessoal, vamos lá, vamos lá. E aí pessoal, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá ligado mano que agora não embrasa, você realmente tem a total convicção que quer falar de potência, logo comigo o piloto da NASA. Oh, você não é um voto de máscara, tá ligado mano que agora Marcos não entende, até porque o meu freestylen tá muito além da NASA, mano tô a passos à sua frente, você não tem potência meu mano, você não é fulguente, até porque você sabe você não é um freestylenero, você pode se achar o cara mais foda de tudo, eu sou o Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro. Então, você é Sputnik, você chegou primeiro, na 12, eu vou te explicar como é que é, você é piloto da NASA, os menores que passa rapidinho, eu tô de XRE. Então, se eu tô de naveira é melhor cê nem brotar, porque seu baile tá comendo, eu e o coro tá dançando, o Marco tá falando merda, mas tá lá pra baforá. Tá ligado, pode pá, e o cara chega assim, só tá lá para afilar, você pode falar, mas não é banco, GRE eu sou foda, empina banco, dupe no banco. Empina a moto com dois pés no banco, Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara, eu tava com o brazão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lô de 5 e era da rara. Então, pra lutar, Dudu, você tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz, porque o papa é bem indiferente, então é melhor você não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Eu passo pegar minha mato, mano, não importa, meu amigo, eu tô passando nessa porra, faço drift, eu te atalama, você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma, o seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando, pra ser sincero, mano, então olha esse oriente, é tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro, eu sou um fantasma e você sai da minha frente. Motoqueiro sem plasca, pistola com numeração raspada, é aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo, se você pode botar fogo dentro da minha casa, não importa, porque você sabe que eu não entendo as parada que você manda, você fala um monte de merda, só tem o clobo, então eu sou superação, botar fogo, eu virei nego drama. Então, é isso que a minha rima, mano, agora é partida, é tipo o negro dama destruir a minha casa, foda-se, eu tenho um oroge pra me dar várias camisas. O que é isso? Eu vou dar um papo pra tu, falando de emoção, chego em casa triste, escrevendo o querido diário, de novo eu tomo uma surra pro Dutu. Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar, ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas você tá mudando o plano. Ei, você não é meu amigo, uma temporada, você tá apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o candy shop, sabe que o Dutu é freestyleiro, ADM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano, você é muito feio, essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, app de mensagem, então segue seu torpedo. Tudo falando, conta pra vida aqui, tudo tá mandando te puzegou. Dime que nesse MC, pra você sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo. Eu sou um barateiro, tipo, até não, eu sou o teu, da batalha ou da mitologia, mas você que é mito, poi, não existe. Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Eu sou todo mundo, agora eu escrevo isso, mas do que isso mano, você pode votar pelas razões. É porque eu faço hip hop, abacaxi, nem enche barriga, mas me encheu de milhões. Mata esse cara no trap, eu não sei. Você joga boom bap ou qualquer beat agora, irmão te ensino, sou sensei. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não preciso, eles que vão gritar. Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha, que se copiar alguém. Utilidade, na verdade, o talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem bacoarra do sua game. Mano, eu não me importo com isso. Na verdade, mano, isso é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Mano, sabe agora como eu faço? Deixa aqui comigo, J.A. Luke, tá chegando na levada, me partilha seu espaço. Mano, tô falando pra caralho. Tá ligado, mano, é que eu sei. Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Mano, você fala que é sensei. Mano, você diz ali que você manca. Mano, esse cara soa a boca que J.A. Faça preta, você na sua faixa branca. Agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto. Hoje em dia sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala. Mano, repara, fiquei de Lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe do pinto, tudo, você não pode pagar. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido, como é comparado com comigo. Mano, agora pode parar. Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas cê comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano? Então pode parar. Realmente a trânsito catagomia, pode estar de vir no seu estado aqui pra te matar. Mais calmo desse jeito, ó, é, u, é, mano. Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano. Quero ver se liga. J-A-Luke vai chegar agora, mano, mas você arrumou briga. Sempre calmo, mano, e você arrumou briga. J-A-Luke te matando, com a levada camomila. J-A-Luke vai chegar nessa, na verdade, mano, calma aí. Cê sabe que agora eu mato você, gelado, então fica frio, aí. Não, 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 não. Acabo contigo na construção, cê tenta só que você não consegue, porque cê não manja de promização. Ei, relaxa aqui gelado, sempre eu tô, faz menos 15 aqui no palo sul. Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar dududu. É, então manda rima, o meu flow é sempre opióide, o seu da mão é tipo mamorfina. Mas o meu vice é igual mescalina, vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos em que é só flow, não dá show Turma um pouco no assunto é rima Fato de escola quando eu piso em verme Todo momento cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posso Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dele está descolando a sola Eu vou te dar um de orda É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rapaziada Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos 1 aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 Amém, se isso que você mais gosta aqui do canal Rimas Flow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou, Rimas Flow HDQ